Preste atenção Preste atenção Chama todas as suas amigas Chama todas as suas amigas Que o DJ vai ser da mão Preparou? Eu vou dar uma empinada Vou tombar com a sua cara Arrasou viado Arrasou viado Tu deu close de menina Rebolou até embaixo Arrasou viado Arrasou viado Arrasou viado Arrasou viado Arrasou viado Arrasou viado Quando a Jojo passa Não tem quem não olhe É Baba Baby É só engole Quando a Jojo passa Não tem quem não olhe É Baba Baby É só engole Eu vou dar uma empinada 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 Eu vou tombar com a sua cara Arrasou viado 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 Tu deu close de menina Rebolou até embaixo Arrasou viado Quando a Jojo passa Não tem quem não olhe É Baba Baby É só engole Quando a Jojo passa Não tem quem não olhe É Baba Baby É só engole Eu vou dar uma empinada 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 Preste atenção Preste atenção Chama as suas amigas Chama as suas amigas Que o DJ vai sentar a mão Preparou? Eu vou dar uma empinada Vou tombar com a sua cara Arrasou viado Arrasou viado Arrasou viado Arrasou, viado, arrasou, viado. Respeita a história do movimento LGBT. Respeita a história do movimento LGBT.